Tô na escuta, valeu pai, amanhã eu dou um pulinho aí, tá? Amanhã assim que eu resolvi o negócio lá no documento lá e eu vou direto aí. Amanhã eu vou lá. Amanhã eu vou lá. Amanhã eu vou lá. Fala aí rapaziada, alguém não escuta? Mochilinha média aqui ó, pra quem não tem. Mochilinha média ali ó. Mochilinha média lá ó. Mochilinha média ali ó. Kochilinha média aí ó. Mochilinha média lá ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.